Se algum de vocês aí, por acaso, está em um relacionamento no qual a moça não está te tratando bem, não está te respeitando... Irmão, não adianta querer salvar a donzela em apuros. Não tentem dar uma de Captain Save a Hole. Você não vai conseguir salvar, mano. Ela não vai mudar para melhor. Vamos respeitar a moça nos comentários aí, beleza? Vamos debater os argumentos aqui, mas com respeito. Agradeço quem me marcou nesse Reels aí, que eu achei bem interessante. Vamos ver o que essa moça vai falar aí. Eu sei que ela vai falar em inglês, mas depois eu dou uma traduzida para vocês aí. Eu não sei o que o homem precisa ouvir isso, mas pare de cuidar daquela moça, meu querido. Que não está tratando bem de você, que não está cuidando bem de você. Não está te respeitando. Que não está mostrando consideração por você. Que não está te respeitando. Você não vai ganhar um Oscar, você não vai ganhar um prêmio por ficar nessa situação aí, meu irmão. Nesse buraco aí que essa mulher cavou e que ela está te arrastando para esse buraco. Você só vai se arruinar, você só vai se dar mal aí nesse processo. E é isso aí, rapaziada. Esse é o recado. Para quem quiser ouvir inteiro de uma vez aí, para quem entende inglês, vamos lá. Se algum de vocês aí, por acaso, está em um relacionamento no qual a moça não está te tratando bem, não está te respeitando, não está tendo consideração por você, pelo que você faz por ela, não está sendo recíproca. Irmão, não adianta querer salvar a donzela em apuros. Não tentem dar uma de Captain Savor Hole. Você não vai conseguir salvar, mano. Ela não vai mudar para melhor. Você não vai transformar ela numa mulher melhor. Muito que provavelmente ela é que vai conseguir te arrastar para o buraco, vai te arruinar. Você vai ficar cheio de prejuízo emocional. Depois você vai chegar aqui... Ô tio, por que eu não te ouvi, mano? Minha vida desandou, mano. Não tente salvar a donzela em apuros, beleza? Não fala assim dela, Bruno. Ela é diferente, mano. Para de falar assim dela, mano. Você está de brinques, né, brother? Caçamba Pio. E agora, aviso importante, meu amigo. Se você quer ser um homem melhor, você precisa baixar meu e-book grátis, porque nesse e-book eu vou te dar algumas dicas avançadas de como melhorar a sua atitude, a sua autoestima e você se tornar aquele homem que você nasceu para ser, beleza? Agora eu quero saber o que você achou desse vídeo. Qual a sua opinião sobre essa história? Deixe seu comentário aqui embaixo, porque o seu feedback é muito importante para mim, beleza? Se você ainda não é inscrito no meu canal, aproveita para se inscrever para você continuar acompanhando meus vídeos. E se você ainda não baixou meu e-book grátis, o link está aparecendo aqui, beleza? Hoje a gente vai ficar por aqui. Um abraço e até a próxima.